Mas vamos avançar aqui, já estamos no fim. É interessante isso, essa cortada. Acho que vocês viram, eu nem vou passar o vídeo aqui, já estamos há muito tempo aqui, o Felipe começou às 18 horas, aqui está respondendo para... Meu Deus do céu, é os embalos de sábado à noite. Vocês devem ter visto esse vídeo, depois dá uma olhada no YouTube. O Fernando Luiz Abrúcio estava lá... Vou mostrar aqui a cara dele. Onde é que está aqui? Estou perdido na live de novo. Eita, porra! Vamos mostrar aqui a cara dele. Está lá, já está lá. Meu Deus do céu, já está lá. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. Então, ele estava esmiuçando esses números. da pesquisa do IPEC, da Tafolha, e o porquê que Lula está lá para ganhar no primeiro turno. Estão falando, olha, o pessoal está sacando que eles tinham emprego, eles tinham isso, aquilo naquela época, e agora não tem nada. E aí o Marcelo Cosme, de uma forma grosseira, deixando até a Mônica Waldvogel, o que foi que houve? Você vai ver no vídeo. Abrupto. Não, porque temos mais informações de Brasília, muito obrigado pela participação. Vamos ver, ele foi lá no computador dele, não tinha nada. Não tinha nada. O que é? Aí no ponto, fez assim, desesperado. Vou chamar o quê? Eu cortei a entrevista, isso causou um efeito, nas mídias sociais tiraram o sal, aí a Globo sendo a Globo e tal. E no dia seguinte, deixaram o cara falar, convidaram ele de nós, sentiram o impacto nas redes sociais, e deixaram o cara falando. E o cara falou, e ainda o Marcelo Cosme, você quer falar mais? Ficou até muito engraçado. Você quer terminar? Você quer falar mais alguma coisa? Pode falar mais coisa. Realmente, a Globo sentiu exemplos de manipulação, de grosseira. Por último, aqui nos extertores, nos extertores aqui da live, a editoria e as instituições estão funcionando. Veio isso daqui, veio isso daqui, a live do Bolsonaro, em que ele associou, vocês devem ter visto isso, a vacina com AIDS. Está inquérito, investigação. Eu lhes pergunto, precisa ter inquérito? Qual é o processo judicial que é necessário? O Bolsonaro foi o cara que mais produziu provas contra ele próprio. Está tudo lá. Ou o Moraes vai achar que é uma deepfake, o vídeo produzido pela esquerda, tem que ser investigado. quer dizer, e essa coisa aqui do general Heleno, a injeção de Lexotan para as vias de fato, é simulação. É tipo assim, as instituições estão funcionando, é essa a simulação, isso é guerra criptografada, que se chama guerra híbrida. a aparência, então cria-se uma misancene. Olha, a Polícia Federal está investigando, vai depor o filho na PF, mas a PF é do Bolsonaro. Quer dizer, o STF vai investigar, vai investigar o quê? O cara falou isso. AIDS e vacina. está lá, precisa investigar o quê? Investigar a confissão? Ele é o cara... Então, repare que a mídia, ela está criando essa... É o que eu chamo de editoria, as instituições estão funcionando, de que as eleições se aproximam e as instituições estão ok, está tudo funcionando. Vê o caso aqui, Bolsonaro intimada depor sobre vazamento legal de inquérito. O cara vazou explícito, documentos divulgados pelo presidente na internet, no vídeo, na live dele, ele mostrou o caso lá do... Eu vou dar o nome dos caras lá que aprovaram a vacina para crianças da Anvisa, mas os nomes são públicos. É uma misancene. Se você entra no site da Anvisa, você sabe quem foi que... Está lá, é público os nomes. Então, ele coloca isso, ele joga como se fosse uma grande... Olha, eu vou dar o nome deles. Ou você vê aqui essa correspondente... STF mantém inquérito que investiga a live de Bono... Investigar o quê? É um jogo de simulação bodrilá de ano, pós-moderno. Um grande simulacro que as instituições estão funcionando. Repito, é o presidente que mais criou provas contra ele próprio. É o Bolsonaro. Está tudo aí. Precisa. CPI da pandemia é só elencar tudo o que ele falou nas lives e tal. Pronto, está aqui. Quer dizer, foi necessário montar uma CPI, um circo. Não, as instituições estão funcionando. Cadê o relatório da CPI? O que o Aras fez que está chegando o Natal? Cadê? O Aras vai fazer as florzinhas que nem o Peter lá do filme Ataques dos Cães, fazer florzinha. assim, para enfeitar a árvore de Natal. É uma coisa bizarra. E, para terminar aqui a nossa live, em grande estilo... Calma. Aí sim, as notícias aqui dessa semana aterradoras, na minha opinião, aterradoras. Como eles estão com essa coisa de as instituições estão funcionando, não deram muito destaque para isso. Ex-general do governo Bolsonaro vai assumir a direção geral do TSE. A gente pode falar o seguinte. O que esse cara vai fazer no TSE? Deixa eu ver aqui. As descrições. Onde é que está aqui? As descrições... O cargo dele faz o que no TSE? É, assim, assustador. O que ele faz? Vamos dizer aqui. O cargo é uma espécie de gerente da corte eleitoral, com a missão de cuidar de licitações e lidar com questões administrativas. Além de ter sob o seu guarda-chuva a Secretaria de Tecnologia responsável por desenvolver softwares utilizados pelo próprio tribunal. ou seja, é botar a raposa para cuidar, tomar conta do galinheiro, assim como a autonomia do Banco Central, bota lá os caras membros da banca financeira para cuidar do galinheiro. Mas as instituições estão funcionando. How convenient. Exatamente aqui. O Matheus Fernandes, aquela personagem lá do Saturday Night Live, a Church Lady, não sei se alguém lembra dessa personagem, How convenient, que ela falava exatamente isso. Devia estar aqui a Church Lady, do Church Chat, que era um quadro do Saturday Night Live, ela falando isso. How convenient. Assim como aqui o inefável Alexandre Moraes, aqui a Maria Antonieta do STF, como fala o pessoal lá do Duplo Expresso, das Maria Antonietas do STF, TSE, ela acha Fachin para presidente até agosto. Aí, depois de agosto, entrou o Alexandre Moraes, comandará o tribunal nas eleições. How convenient. How convenient. Entra lá o cara que foi indicado pelo Temer, como está o indicado do Bolsonaro, o Mendonça, lá que vai receber no colo dele o algoritmo do TSE, claro, tudo por questão aleatória, escolheu ele, o algoritmo, para ser o relator do caso, lá do IPAM, no tempo que ele era advogado da União. Não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá. Só Supertramp, meu. Acho que eu ouvi Supertramp como um ato assim de autoflagelação até o final da noite. Eu ouvi Supertramp como um ato de autoflagelação, porque não dá. É revoltante. Mandar o careca do STF para as ilhas do São Francisco, onde planta maconha. Vai lá, assim, heróico, cortando os pés de cannabis. Um ato heróico, patriótico, e tudo mais. Supertramp para vice do Lula. É, nossa senhora, meu Deus do céu. Não, aí vai contar. Aí o GS Sheff bota o nome das músicas todas, meu. Dreamer, It's Raining Again, Breakfast in America. Meu Deus do céu, as meninas só gostavam do Supertramp na faculdade. Que coisa. É isso aí, gente. Então, acabamos aqui a nossa live de hoje. Mais uma live. vai ter mais outra live. A última do ano. A última do ano vamos ter Free as a Bird. Nossa senhora. Agora estão desencavando tudo aqui. Vamos ter mais uma live, a próxima live da semana que vem. Vamos falar na live da semana que vem. Walter Carlos. Walter Carlos. Vamos falar sobre a trilha musical do filme Laranja Mecânica. A grande trilha do Walter Carlos que depois se tornou o Andy Carlos. Ele fez uma transexual. A história dele é muito sensacional e a história da composição da trilha do filme Laranja Mecânica composta pelo Walter Carlos que vale a pena a gente discutir isso até por questão de época. É isso aí, gente. Muito legal. Boa noite. Valeu. Boa semana. ainda é Natal. A semana que vem já vai ser Natal. A próxima live é dia 26. Se não me falha a memória. Então, bom Natal para todos. Eu vou para Santos amanhã. Vou para Santos amanhã. E aí vou passar lá. Na casa dos meus pais, infelizmente meus falecidos pais, vou passar lá em Santos. Então, é isso aí, gente. Porque tive que fazer a live aqui, porque a live lá é lamentável. Não dá. Live lá em Santos não dá. É lamentável. Vou preparar um PowerPoint para a próxima live. Esses slides que eu coloco é PowerPoint, mas é a única função de PowerPoint é ilustrar. É ilustrativa. É a única coisa. Valeu, gente. Boa semana para todos. Boas comemorações de Natal para todos. tentem adestrar um bolsominho se tiver algum na família que nem lá adestram o Papai Noel no filme Rare Exports. Tentem adestrar um Papai Noel. Pelo menos é se tornar de centro. É isso aí. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.